Aviso que já tô partindo Meu cavalo, minha joia rara, peneiris de bão Eu vivo nessa casa grande Com meus pensamentos e com a solidão Chega de ficar sofrendo Com amor eterno Eu vou dar um fora Agora vou morar distante Sou um livro aberto Com tantas histórias Eita, mais uma serécia pra vocês De cacau de um buzeiro Aviso que já tô partindo Não tenho mais tempo Por quem é esperar O mundo, ele é todo meu Também fui seu Agora não dá Eu vendo até meu cavalo Minha joia rara, peneiris de bão Eu vivo nessa casa grande Com meus pensamentos e com a solidão Chega de ficar sofrendo Com amor eterno Eu vou dar um fora Agora vou morar distante Sou um livro aberto Com tantas histórias Chega de ficar sofrendo Com amor eterno Eu vou dar um fora Agora vou morar distante Sou um livro aberto Com tantas histórias Com tantas histórias Ontem sonhei com você Ontem sonhei com você Triste foi quando acordei Deitado com meu travesseiro Na minha cama só ele encontrei O sonho foi um paraíso Foi bom o quanto durou Queria dormir para sempre Nos braços dela Um sonho de amor A noite foi longa e tão triste Quem sonha sabe o que passou Queria sonhar novamente Eu quero um beijo Sonho de amor Ontem sonhei com você Triste foi quando acordei Deitado com meu travesseiro Na minha cama só ele encontrei O sonho foi um paraíso Foi bom o quanto durou Queria dormir para sempre Nos braços dela Um sonho de amor A noite foi longa e tão triste Quem sonha sabe o que passou Queria sonhar novamente Eu quero um beijo Sonho de amor Eu quero um beijo Eu quero um beijo Eu quero um beijo Antigamente quando eu tinha vinte anos Você passava Paquerava e me olhava Hoje tô velho Cabelo esbranquiçado Se eu te olhar Me chamar de velho safado Só me recordo De você de roupas curtas Tanta beleza Que mostrava para o mundo Era princesa Que alegrava meus domingos Agora é tarde Não me queres nem um segundo Só aperrei Que passo na minha vida Tomando cana Enganando a saudade Eu vou ficar Pouco tempo nesse mundo Sou um velhinho Aposentado Apaixonado Só aperrei Que passo na minha vida Tomando cana Enganando a saudade Eu vou ficar Pouco tempo nesse mundo Sou um velhinho Aposentado Apaixonado Antigamente Quando eu tinha 20 anos Você passava Paquerava e me olhava Hoje tô velho Cabelo esbranquiçado Se eu te olhar Me chamar de velho safado Só me recordo De você de roupas curtas Tanta beleza Que mostrava para o mundo Era princesa Que alegrava meus domingos Agora é tarde Não me queres nem um segundo Só aperrei Que passo na minha vida Tomando cana Enganando a saudade Eu vou ficar Pouco tempo nesse mundo Sou um velhinho Aposentado Apaixonado Só aperrei Que passo na minha vida Tomando cana Enganando a saudade Eu vou ficar Pouco tempo nesse mundo Sou um velhinho Aposentado Apaixonado Eu vou ficar Você cansou de mim, da nossa vida, da nossa rotina Preciso sair contigo, antes que acabe em um castigo Amor, senta aqui comigo, amor, vamos conversar Chega de ver meu futebol, e sem novela, não vamos mais brigar Amor, não faz isso comigo, amor, vamos conversar Amor, chegou o fim de semana, se quer assim, eu vou me embriagar Você cansou de mim, da nossa vida, da nossa rotina Preciso sair contigo, antes que acabe em um castigo Amor, senta aqui comigo, amor, vamos conversar Chega de ver meu futebol, e sem novela, não vamos mais brigar Amor, não faz isso comigo, amor, vamos conversar Amor, chegou o fim de semana, se quer assim, eu vou me embriagar Amor, chegou o fim de semana, se quer assim, eu vou me embriagar Amor, chegou o fim de semana, se quer assim, eu vou me embriagar Amor, chegou o fim de semana, se quer assim, eu vou me embriagar Eu sei que muito errei, te procurei pra lhe pedir perdão Meu coração cheio de saudade, quanta maldade faz isso não Não sei porque tanto orgulho, pois lhe procuro você nem aí Me dediquei toda minha vida, sua partida vai ser o meu fim Leve contigo tudo que eu tenho, deixe pra mim somente meu filho Se for castigo, eu pago sozinho Siga o seu rumo, meu ex-amorzinho Eu sei que muito errei, te procurei pra lhe pedir perdão Meu coração cheio de saudade, quanta maldade faz isso não Não sei porque tanto orgulho, pois lhe procuro você nem aí Me dediquei toda minha vida, sua partida vai ser o meu fim Leve contigo tudo que eu tenho, deixe pra mim somente meu filho Se for castigo, eu pago sozinho Siga o seu rumo, meu ex-amorzinho Não me canso de ouvir aquela música Na despedida que você tocou pra mim Aquele dia, para mim foi diferente Na minha frente, você dizia adeus Amor, cuide da nossa casinha Do nosso ninho, onde eu pude te amar Do nossos filhos, leve sempre à escola Pois sem estudo, não há onde ele chegar Estou partindo, deixando tudo que amo Sigo o meu rumo, não sei onde vou parar O meu destino, somente a Deus pertence Somente Ele, sabe quando vou voltar Não me canso de ouvir aquela música Na despedida que você tocou pra mim Aquele dia, para mim foi diferente Na minha frente, você dizia adeus Amor, cuide da nossa casinha Do nosso ninho, onde eu pude te amar O nossos filhos, leve sempre à escola Pois sem estudo, não há onde ele chegar Estou partindo, deixando tudo que amo Sigo o meu rumo, não sei onde vou parar O meu destino, somente a Deus pertence Somente Ele, sabe quando vou voltar O meu destino, somente a Deus pertence Somente Ele, sabe quando vou voltar Você cansou de mim Da nossa vida, da nossa rotina Preciso sair contigo Antes que acabe em um castigo Amor, senta aqui comigo Amor, vamos conversar Chega de ver meu futebol E sem novela, não vamos mais brigar Amor, não faz isso comigo Amor, vamos conversar Amor, chegou o fim de semana Se quer assim, eu vou me embriagar Você cansou de mim Da nossa vida, da nossa rotina Preciso sair contigo Preciso sair contigo Antes que acabe em um castigo Amor, vamos conversar Amor, senta aqui comigo Amor, vamos conversar Chega de ver meu futebol E sem novela, não vamos mais brigar E sem novela, não vamos mais brigar Amor, não faz isso comigo Amor, vamos conversar Amor, chegou o fim de semana Se quer assim, eu vou me embriagar Amor, chegou o fim de semana Amor, chegou o fim de semana Amor, chegou o fim de semana Ela saiu de mansinho Não lembro se me disse adeus A raiva de mim foi tão grande Quem leva a culpa sou eu Onde será que ela foi Será que ficou com alguém Só fico em perder o meu tempo Como fui bobo gostar desse alguém Vou dar a volta por cima Não sou mais criança mimada Queria ser dela, ela minha Agora é tarde Agora é tarde Só ex-namorada Ela saiu de mansinho Não lembro se me disse adeus A raiva de mim foi tão grande Quem leva a culpa sou eu Onde será que ela foi Será que ficou com alguém Só fico em perder o meu tempo Como fui bobo gostar desse alguém Vou dar a volta por cima Não sou mais criança mimada Queria ser dela, ela minha Agora é tarde Só ex-namorada Música 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 Ontem estacionei meu carro Pertinho da sua casa Liguei o som alto do carro Mas ela não veio Mas ela não veio me ver Estava tudo ali estranho Estava tudo diferente Foi quando apareceu um moço E um bilhete veio me trazer Dizendo Dizendo não sou o culpado Apenas cumpro uma missão Pois ela antes de partir Me escreveu dizendo paixão Tô indo, chegou minha hora Chegá-se tarde Chegá-se tarde E não vai mais me ver Mas saiba que te amo tanto Mesmo distante Não vou te esquecer Música Dizendo não sou o culpado Apenas cumpro uma missão Pois ela antes de partir Pois ela antes de partir Me escreveu dizendo paixão Tô indo, chegou minha hora Chegá-se tarde E não vai mais me ver Mas saiba que te amo tanto Mesmo distante Não vou te esquecer Música 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 Alô, sou o Sabachão Numbuzeiro Aquele abraço de Cacau de Numbuzeiro Meu Numbuzeiro Que saudade de você Tu és tão belo Cristalino de se ver Quem te visita Fica logo apaixonado Minha cidade Que jamais vou esquecer É tantas ruas Esqueci não sei de cor Só lembro uma A da Praça da Matriz Vicente e Pedro Foi ali que eu cresci Fiquei mais velho Que até não percebi Lá na BR Tem o rio, tem a ponte Lá eu brincava Me banhava pra dormir Mas veio a seca Secou, rachou o chão Só vendo ele É de corta coração É tudo nosso Aceito do mesmo jeito Nós tem prefeito Tem até vereador Pois cuide dele Numbuzeiro por favor É tudo nosso Agradeça ao criador Manda um forte Manda um forte abraço Manda um forte Manda um forte abraço Manda um forte abraço Fogão de lenha Fogão de lenha Só você me traz saudade Felicidade Nessa casa eu passei Eu fui criança Adolescente aqui e cresci Quanta saudade Da casa que eu nasci Desse fogão 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 Morava com meus pais Quanta saudade Eu lembro desse meu tempo Passou ligeiro Que até não volta mais Fogão aceso Em cima o candeeiro Eu logo cedo Dando a benção a meus pais Desse fogão saia comida boa Café com bolo O feijão de tradição O pão de milho Também tão se entorrado O milho assado Nas brasa desse fogão Quanta saudade Eu lembro desse meu tempo Passou depressa Que até não volta mais Só resta agora A saudade e as lembranças Quando criança Morava com meus pais Quanta saudade Eu lembro desse meu tempo Passou ligeiro Que até não volta mais Fogão aceso Em cima o candeeiro Eu logo cedo Dando a benção a meus pais Ontem sonhei com você Triste foi quando acordei Triste foi quando acordei Deitado com meu travessei Na minha cama Só ele encontrei O sonho foi um paraíso Foi bom o quanto durou Queria dormir para sempre Nos braços dela Um sonho de amor A noite foi longa e tão triste Quem sonha sabe o que passou Queria sonhar novamente Eu quero um brinde O sonho de amor Ontem sonhei com você Triste foi quando acordei Deitado com meu travessei Na minha cama só ele encontrei O sonho foi um paraíso O sonho foi um paraíso Foi bom o quanto durou Queria dormir para sempre Nos braços dela Um sonho de amor A noite foi longa e tão triste Quem sonha sabe o que passou Queria sonhar novamente Eu quero um brinde O sonho de amor Eu quero um brinde Eu quero um brinde Eu quero um brinde Não me canso De ouvir aquela música Na despedida Que você tocou pra mim Aquele dia Para mim foi diferente Na minha frente Você dizia adeus Amor Cuide da nossa casinha Do nosso ninho Onde eu pude te amar Os nossos filhos Levem sempre à escola Pois sem estudo Não há onde ele chegar Estou partindo Deixando tudo o que amo Sigo o meu rumo Não sei onde vou parar O meu destino Somente a Deus pertence Somente Ele Sabe quando vou voltar Não me canso De ouvir aquela música Na despedida Que você tocou pra mim Aquele dia Para mim foi diferente Na minha frente Você dizia adeus Amor Cuide da nossa casinha Do nosso ninho Onde eu pude te amar Os nossos filhos Levem sempre à escola Pois sem estudo Não há onde ele chegar Estou partindo Deixando tudo o que amo Sigo o meu rumo Não sei onde vou parar O meu destino Somente a Deus pertence Somente Ele Sabe quando vou voltar O meu destino Somente a Deus pertence Somente Ele Sabe quando vou voltar Cacau de um buzeiro Em ritmo de seresta Amor Deixe de falar besteira Em nossa vida Ninguém é de ninguém Fiquei contigo Para ter felicidade Somente agora Percebi que hoje errei Você tem tudo o que sonhou Casa e comida Carro novo pra andar Se chega a noite Sempre diz que tá cansada Preocupada Se amanhã vou trabalhar Onde foi que eu errei Ter você como uma amante Sou escravo do trabalho Sou escravo até na cama Só você fingir não ver Onde foi que eu errei Ter você como uma amante Eu trabalho um mês inteiro Vivo liso, sem dinheiro Isso é preocupante Amor Deixe de falar besteira Em nossa vida Ninguém é de ninguém Fiquei contigo Para ter felicidade Somente agora Percebi que hoje errei Você tem tudo o que sonhou Casa e comida Casa e comida Carro novo pra andar Se chega a noite Sempre diz que tá cansada Preocupada Se amanhã vou trabalhar Onde foi que eu errei Onde foi que eu errei Ter você como uma amante Sou escravo do trabalho Sou escravo até na cama Só você fingir não ver Onde foi que eu errei Ter você como uma amante Eu trabalho um mês inteiro Vivo liso, sem dinheiro Isso é preocupante Você tem tudo o que eu errei Você tem tudo o que eu errei Você tem tudo o que eu errei Antigamente Quando eu tinha 20 anos Você passava Paquerava e me olhava Hoje tô velho Cabelo esbranquiçado Se eu te olhar Me chamar de velho safado Só me recordo De você de roupas curtas Tanta beleza Que mostrava para o mundo Era a princesa Que alegrava meus domingos Agora é tarde Não me queres nenhum segundo Só o aperreio Que passo na minha vida Tomando cana Enganando a saudade Eu vou ficar Pouco tempo nesse mundo Sou um velhinho Aposentado Apaixonado Sou o aperreio Que passo na minha vida Tomando cana Enganando a saudade Eu vou ficar Pouco tempo nesse mundo Sou um velhinho Aposentado Apaixonado Antigamente Quando eu tinha vinte anos Você passava Paquerava e me olhava Hoje tô velho Cabelo esbranquiçado Se eu te olhar Me chamar de velho safado Só me recordo De você de roupas curtas Tanta beleza Que mostrava para o mundo Era a princesa Que alegrava meus domingos Agora é tarde Não me queres nenhum segundo Só o aperreio Que passo na minha vida Tomando cana Enganando a saudade Eu vou ficar Pouco tempo nesse mundo Sou um velhinho Aposentado Apaixonado Sou o aperreio Que passo na minha vida Tomando cana Enganando a saudade Eu vou ficar Pouco tempo nesse mundo Sou um velhinho Aposentado Apaixonado Eu vou ficar Aviso que já tô partindo Não tenho mais tempo Porque é esperar O mundo ele é todo meu Também fui seu Agora não dá Eu vendo até meu cavalo Minha joia rara Peneiris de bão Eu vivo nessa casa grande Com meus pensamentos E com a solidão Chega de ficar sofrendo Com amor eterno Eu vou dar um fora Agora vou morar distante Sou um livro aberto Com tantas histórias Eita mais uma serécia Pra vocês De cacau de um buzeiro Aviso que já tô partindo Aviso que já tô partindo Não tenho mais tempo Porque é esperar O mundo ele é todo meu Também fui seu Agora não dá Eu vendo até meu cavalo Minha joia rara Peneiris de bão Eu vivo nessa casa grande Com meus pensamentos E com a solidão Chega de ficar sofrendo Com amor eterno Eu vou dar um fora Agora vou morar distante Sou um livro aberto Com tantas histórias Chega de ficar sofrendo Com amor eterno Eu vou dar um fora Agora vou morar distante Sou um livro aberto Com tantas histórias Com tantas histórias Ontem sonhei com você Triste foi quando acordei Deitado com meu travesseiro Na minha cama só ele encontrei O sonho foi um paraíso Foi bom o quanto durou Queria dormir para sempre Nos braços dela Nos braços dela um sonho de amor A noite foi longa e tão triste Quem sonha sabe o que passou Queria sonhar novamente Eu quero um beijo Eu quero um beijo Sonho de amor Eu quero um beijo sonho de amor Foi um paraíso, foi bom o quanto durou Queria dormir para sempre, nos braços dela um sonho de amor A noite foi longa e tão triste, quem sonha sabe o que passou Queria sonhar novamente, eu quero ouvir de um sonho de amor A noite foi longa e tão triste, quem sonha sabe o que passou